Muito bem, dona Mari Verdam. Bom, e agora vamos ao vivo, né? Direto para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN, onde eu converso com o meu amigo... Opa, já tá aqui, ó! Não é nem nos estúdios, é lá na sede da Câmara Municipal de Campo Grande, onde está meu amigo Gerson Wassoff. Bom dia, Gerson! O que foi discutido hoje aí na sessão? Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Também estou aqui na área externa, em frente à Câmara Municipal, onde inclusive está com muito vento nesse momento. Mas falando então sobre o assunto de hoje, hoje seria realizada a posse do suplente do vereador Claudinho Serra. Então hoje tomaria posse como vereador aqui o doutor Lívio Leite, aqui na Câmara Municipal de Campo Grande. Mas o ato foi suspenso por determinação judicial do juiz da 54ª Zona Eleitoral, tá? Que é o Atílio César de Oliveira Júnior. Bom, isso porque o oitavo suplente, quem iria entrar hoje era o terceiro suplente, então o doutor Lívio Leite. Mas o oitavo suplente, então, eleito pelo PSDB e que ainda permanece no partido, Jean Sandinho, o nome dele, ele entrou com um mandado de segurança para assumir essa vaga. Então, quem nos acompanha aí, quem inclusive acompanhou a CBN Campo Grande, o jornal da CBN Campo Grande pela manhã, pode ver a gente falando sobre esse assunto. A gente sabe, então, que Carlos Augusto Borges, que é o vereador Carlão, presidente aqui da Câmara, catou essa decisão judicial, então vai aguardar para fazer a escolha do novo suplente aqui. Ele precisa que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, diga para ele quem é o suplente, então, que vai tomar posse nesse momento. A princípio, seria o terceiro suplente, o doutor Lívio Leite, mas ele não permanece ainda no partido do PSDB, que é quem tem, então, essa vaga. Então, o oitavo suplente entrou com essa decisão aí judicial e a gente continua aguardando tudo isso se desenrolar. O que a gente sabe até o momento é, o doutor Lívio Leite, ele esteve aqui na Câmara Municipal nesta manhã. Ele disse que, assim como o oitavo suplente tem o direito de recorrer a essa decisão, ele também tem o direito de questionar, então ele vai recorrer ainda para que a sua posse seja realizada. Ele entende que a sua posse, a princípio, foi apenas adiada e que ele ainda poderá, então, fazer essa posse em algum determinado momento no futuro. Isso é o que diz o doutor Lívio Leite. O vereador Carlão, eu conversei com ele nesta manhã, ele entende que o Claudinho Serra teve um atestado aí de 120 dias para se manter afastado da Câmara Municipal, um atestado não remunerado. Então, por conta disso, ele precisa de um novo vereador, ele precisa de um vereador atuante aqui na Câmara e ele vai, então, fazer o chamamento dos próximos suplentes. Ele disse que se o TRE não responder a ele quem é o suplente até a semana que vem, ele, então, vai chamar o próximo, que é o quarto suplente, e, assim, sucesivamente, ele vai chamando até que este cargo seja ocupado para que esteja, então, a trabalho da população aqui na Câmara Municipal. Todos os detalhes sobre esse assunto vão estar disponíveis no nosso portal RCN67, Zé, mas essas são as informações que nós temos até o momento aqui na Câmara Municipal. e, então, vamos lá, vamos lá.